Olá, boa noite para você. Eu sou o Roberto Camargo e o governo agora está no ar. E aqui comigo no estúdio está a jornalista Daniele Popov. Boa noite, Daniele. Oi, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve na China semana passada para fortalecer as relações econômicas, já que o país há 10 anos é o principal parceiro comercial do Brasil. A Dani conversou hoje com o vice-presidente. Conta para a gente então, Dani, os resultados dessa viagem. Isso mesmo, Roberto. O vice-presidente chegou no domingo dessa viagem, que durou seis dias e abriu novas oportunidades de negociação para o Brasil e também sobre a atuação do país na comissão responsável pelo diálogo entre Brasil e China. Vamos ver. A reformulação da comissão, nós achamos que tem algumas subcomissões que perderam a sua necessidade de existir. Elas já não surtem mais nenhum tipo de efeito. Por exemplo, nós precisamos de ligações na área de infraestrutura e não temos uma subcomissão de infraestrutura. também discutiu-se a questão das aeronaves da Embraer, que não estão certificadas, o problema da fiscalização das nossas plantas produtoras de proteína animal, que estão apenas cinco a meia dúzia licenciadas e nós temos mais de 70. Então, a ideia é que esse número de plantas licenciadas chegue pelo menos a 30, 30 e pouco. Essa viagem foi uma prévia da que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer à China no segundo semestre. O vice Hamilton Mourão falou também que o Brasil precisa agregar valor aos nossos produtos. O desafio do Brasil é saber, em primeiro lugar, se inserir de melhor forma possível nas grandes cadeias produtoras globais, de modo que a gente esteja dentro desse passo aí. Diversificarmos a nossa pauta de exportações e também de importações, colocarmos valor agregado nos que estamos exportando. Então, isso aí a gente tem que conversar, conversar com a China, porque se a gente manda a soja em estado puro, está muito bem e entra com uma taxa muito leve. Agora, se eu exportar o óleo de soja produzido aqui no Brasil, vai me colocar uma taxa maior e aí começa uma barreira tarifária em relação ao nosso produto. Agora, a economia não foi o único assunto, não é, Dani? Os estudos sobre a face oculta da Lua também estiveram na pauta, é isso mesmo? Verdade, Roberto. Lá na China, o vice-presidente visitou a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial e os dois países conversaram sobre a participação do Brasil nessa missão a custo zero. Vamos aguardar, então, os resultados dessas negociações. É isso mesmo. Obrigado, então, Daniele. E com isso, nós terminamos esta edição do Governo Agora. Uma boa noite para você e siga a gente também pelas redes sociais. Obrigada, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a todos.